Se posiciona digital no leitor observando se a presença foi computada. A presidência nos teve no parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerada por aprovada e solicita a sua subinscrição. A presidência agradece a presença do deputado Bruno Engler, que tem colaborado com esta comissão, e o deputado João Leite. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos para o entendimento. Então, suspensa o trabalho. A presidência do Assembleia fiscaliza em que esta comissão participou. A presidência avoca para si a relatoria dos relatórios, contendo os dobramentos das reuniões com o secretário de Justiça e de Segurança Pública, ocorrido no dia 17 de junho de 2019, com o comandante-geral da Polícia Militar, ocorrido no dia 18 de junho de 2019, e, por fim, com o chefe da Polícia Civil, não é comandante, não, com o chefe da Polícia Civil, no dia 26 de junho de 2019, em que as autoridades prestaram informações sobre suas gestões, referentes ao primeiro quadrimento de 2019. A presidência informa que, no dia 9 de julho, às 10 horas da manhã, em uma terça-feira, o comandante-geral do Bombeiro Militar prestará as informações sobre o quadriênio. Então, deixar aqui certificado, conforme o requerimento de aprovado e subscrito pelos colegas deputados desta comissão. Referente ao quadrimestre de 2019. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, compreendo a discussão e votação de proposições de dispensa e apreciação do plenário, sobre a mesma requerimento de 1.439, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, 1.519, de autoria do deputado Bruno Engler, 1.624, de autoria do deputado Beatriz Serqueira, 1.628, de autoria do deputado Gustavo Santana. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se enquanto. Aprovado os requerimentos. Passa a presidência... Tem algum meu aqui? Tem. Dois. Passa a presidência dos trabalhos, a luz do colega deputado João Leite, para apreciação de requerimento de autoria desse deputado. Assumindo o comando dos trabalhos, coloco em votação os requerimentos números 1.530 e 1.531, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a terceira fase do ordem do dia e compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Deputado João Leite e deputado Bruno Engler, eu vou elaborar um requerimento aqui verbalmente, mas que tem nos preocupado muito, com relação ao nível de suicídio nas forças de segurança pública. E eu gostaria de contar com o apoio e assinatura do requerimento de V. Exª, deputado João Leite. O requerimento, com o seguinte teor, os deputados Sargento Rodrigues, João Leite e Bruno Engler, que subscrevem, requerem a V. Exª nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para tratar da temática suicídio dos profissionais de segurança pública no Estado de Minas Gerais, considerando o crescimento desse tipo de, eu diria, de fato muito preocupante, deputado João Leite, que vem ocorrendo nas forças de segurança pública do nosso Estado. E, certamente, nós convidaremos aqui o comandante-geral da Polícia Militar, o chefe da Polícia Civil, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o secretário de Segurança Pública, bem como outros convidados especialistas, psicólogos, psiquiatas para tratar dessa matéria, e as demais entidades de classe, dos profissionais, para que a gente possa, deputado João Leite, de uma forma muito serena, muito tranquila, e, acima de tudo, propositiva, enfrentar essa questão. É um assunto que nos preocupa muito. De ontem para hoje, mais um agente penitenciário também praticou suicídio, deputado João Leite. E eu fui logo cedo hoje, recebia ou abria as mensagens do WhatsApp, a fotografia e o nome de mais um agente penitenciário que praticou o autoextermismo. Portanto, este é o requerimento, aqui já acordado com os ilustres colegas deputados. Se a V. Exª me permite. V. Exª tem a palavra. Queria fazer uma sugestão. Creio que a V. Exª está no caminho correto. Nós, essa é uma questão que atinge fortemente as nossas forças de segurança. Já tratamos algumas vezes desse tema, mas queria parabenizá-lo por trazer profissionais, os psiquiatras, os psicólogos. Inclusive especialistas até de outros estados, como tem o caso de um coronel de São Paulo que procedeu um estudo e parece que é médico e é que a gente vai aproveitar e tem um artigo muito, eu diria, muito propício sobre o tema. E vamos convidar aqui também as pessoas aqui de Minas Gerais que são especialistas na área. Queria sugerir, especialmente os psiquiatras, e vi o estudo de um psiquiatra, inclusive muito respeitado aqui em Belo Horizonte, em que ele dizia, deputado Sargento Rodrigues, que está muito ligado, está muito ligado a essa questão, a falta de descanso. Mas não é o descanso, muitas vezes, que é dado ao policial e que ele, de alguma forma, ele está em descanso, mas está de plantão ao mesmo tempo. A mente dele não descansa nunca. Um pouco o que Deus fez, fez o mundo em seis dias e descansou no sétimo. Tem que avisar para os comandantes que até Deus descansou. Então, não dá para pegar o policial e colocá-lo sem descanso o tempo todo, vai pirar, não tem jeito. E outra coisa que eu queria sugerir, deputado Sargento Rodrigues, eu tive um contato muito bom outro dia com a esposa do comandante-geral, a senhora Norma Silva, e fiquei muito impressionado com os projetos que ela está... Afas. Afas. O nome é Afas, eu não consigo guardar esse nome. É a assistência social da Polícia Militar e a esposa do comandante-geral, que é a presidenta. Convidá-la e talvez até, vossa excelência, animar as outras entidades da nossa polícia, os praças, os oficiais, a terem também esse espaço, que é um espaço que tem uma importância muito grande, que representa a família do policial. Como filho de policial, eu sei muito bem o que é isso. Eu sei o que é a pressão que o policial recebe depois de horas e horas de trabalho e chega em casa e uma pressão muito forte de uma família que a todo momento está com medo. Isso está ligado a uma coisa que vossa excelência tem lutado muito pelos policiais, que é onde esse policial mora. Acho que chegou o tempo de arregaçarmos as mangas para proteger a família do policial. Então, a presença da mulher do policial, a presença da família do policial é fundamental. A família do policial saber desse sufoco que ele vive e que pode acarretar um dano a ele, assim, irreversível, que o leva ao suicídio, onde ele está morando, a tensão que ele vive. Esse caso de contagem que nós precisamos levantar e que se encontra o policial no hospital, neste momento, ele chegou no local ermo, onde ele vive, e com todos os riscos. E a família dele? E os filhos dele? E a mulher dele? Então, eu queria sugerir à vossa excelência que, para além da presidente da AFAS, a presidente da AFAS também, tivéssemos o convite também para as famílias dos policiais e começássemos junto com a AFAS e junto com o Tribunal de Justiça, e junto com o Ministério Público, e junto com a Defensoria Pública, o que eu chamaria, senhor presidente, e que tem que ser puxado por vossa excelência, um plano estadual de moradia da família do policial. Plano estadual. Onde é que ele está vivendo? Se é envolvido na Associação Mineira de Municípios, a família, o policial, está dando a vida nesses lugares. E qual é a contrapartida para a família desse policial? Hoje nós temos um grande esforço para a educação dos filhos policiais com os colégios tiradentes, mas precisa de mais, especialmente onde o policial está morando. Isso aí está concorrendo para este momento de total sufoco, total sufoco do policial. Eu não tenho dúvida nenhuma que a situação de moradia dos policiais, o risco, a pressão que ele está vivendo, ele está nas ruas e não sabe como é que está a família dele, está concorrendo para este grande número de suicídios. Na vinda solicitada por vossa excelência do comandante-geral, eu tive a oportunidade de dizer isso, e de solicitar uma mesa com psiquiatras, inclusive sugerindo, sugerir a ele dois psiquiatras para discutirmos esse. Está ligado ao descanso, está ligado ao lugar que a família do policial mora, e ele, esse policial nas ruas, protegendo toda a população e desprotegendo a família dele. Essa pressão, ela é de difícil aceitação para a mente do policial. Então, eu queria fazer essa sugestão e sugerir a vossa excelência que começássemos já a trabalhar a partir da lei orçamentária do PPAG, do plano estadual da moradia da família do policial. Muito bem lembrado, deputado João Leite. Vossa excelência, sempre muito bem sintonizado, vossa excelência percebeu que na data em que o comandante-geral da Polícia Militar esteve aqui para prestar as informações da Assembleia Fiscaliza, nós fizemos esse questionamento, quais eram as políticas públicas que estavam sendo desenvolvidas para o enfrentamento dessa questão do suicídio. É uma situação muito difícil. O próprio policial, segundo o comandante-geral da Polícia Militar, ele tem constrangimento, ele tem vergonha de dizer que ele precisa ir ao psicólogo, ao psiquiatra. Isso é, eu falo isso pela experiência vivida, deputado Bruno Leite, isso é inerente à atividade policial. O policial se sente diminuído na sua essência enquanto policial, isso está na essência dele, que é, obviamente, um bloqueio que precisa ser vencido, porque muitas vezes nós precisamos, quando a gente fala que precisa de um ombro, um amigo, para desabafar, para poder relatar os problemas, para chorar as mágoas, como a gente costuma falar, se passe mais numa linguagem coloquial, traduzindo mais do ponto de vista científico, do ponto de vista da psicanálise, da psiquiatria, ele precisa dessa pessoa, desse profissional competente. Mas há uma resistência enorme por parte do policial. Falo isso porque quem viveu durante 15 anos na caserna sabe como é que é aquele meio. Então, nós agradecemos as contribuições do deputado João Leite e peço ao deputado Bruno Passinac também, deputado Bruno, a capacitação dos diretores, que isso aqui é um problema crônico, a falta de capacitação dos diretores prisionais só do cativo. Até determinar que uma agente feminina fizesse as necessidades fisiológicas dela em uma lata em cima da guarita, nós passamos por isso aqui em depoimento à comissão. O deputado João Leite abordou o outro tema, que é a questão da moradia. Nós tivemos, deputado João Leite, um tempo aqui, um tempo, eu diria, de luz, durante os governos a esta Anastasia, especialmente com a Lei 17.949, barra 2008, quando da criação do Promoral Militar. Foram 6 mil policiais e bombeiros militares que foram beneficiados com a linha de crédito e adquiriram sua própria casa. 6 mil, deputado João Leite, até a chegada da nuvem negra do PT em Minas Gerais, que Fernando Pimentel do PT destruiu todo o programa para o Morar Militar e também deixou em frangalhos também o Largo Gerais Segurança Pública. É obra do desgoverno do PT. Eu quero aqui também contar com o apoio, já está formalizado o requerimento, seja realizada a audiência pública para debater o aumento do índice de suicídio entre os profissionais de segurança pública. Ressalte-se que nessa audiência deverão ser convidados o comandante-geral da Polícia Militar, do corpo de bombeiros, o secretário de segurança pública, e faltou o chefe da Polícia Civil aqui no nosso requerimento, acrescentando aqui o chefe da Polícia Civil, bem como familiares, especialistas e as respectivas associações e sindicatos dos profissionais de segurança pública. Em votação o requerimento, senhores deputados com a prova, permaneço como se encontra. Aprovado. Plano Estadual de Moradia da Família Policial dos Profissionais de Segurança Pública. Vamos fazer uma mesa preparatória, deputado João Leite, e vamos convidar a GE, quem sabe a GE também possa dar uma contribuição significativa, que a GE sabe alguns caminhos que nós aqui não sabemos. Vossa Excelência tem uma experiência muito rica na pessoa do doutor Onofre, que tem assistido Vossa Excelência e ajudado em muitas questões. Eu não sei se Vossa Excelência deseja que a gente faça um debate sobre isso, ou se a gente desencadeia junto as forças, reuniões com as forças de segurança. Dada a importância do tema, é uma mesa mesmo, uma mesa com a Polícia Militar, com a Assembleia Legislativa, representada pela Comissão de Segurança Pública. Faremos, então, a reunião com convidados, do deputado João Leite. Reunião com convidados. Na verdade, acho que o primeiro passo é conversar com o presidente da Assembleia Legislativa e a Assembleia se atitular dessa convocação. A questão da advocacia geral, por exemplo. Deputado Sargento Rodrigues, a dívida ativa, está inscrito na dívida ativa do Estado de Minas Gerais, nesse momento, 54 bilhões de reais. Muitas empresas são empresas construtoras, que poderiam perfeitamente, e aqui eu coloquei, está no desenvolvimento social com a reforma administrativa Coab, eu a coloquei aqui. Nós precisamos fazer uma mesa com todos esses atores. E, para iniciar, com o presidente da Assembleia, e ele vai chamar a advocacia geral, e o comando, e aí é muito importante também, a família do policial. O policial, muitas vezes, não tem nem o tempo para isso. E aí a AFAS e as outras entidades, as outras entidades que compõem as praças, poderiam perfeitamente incluírem também a família do policial. Estou com a contribuição da Bete, é o artigo 296 do nosso regimento interno, deputado, sargento Rodrigues. Aí, qual é o seminário legislativo, fórum técnico, chique de debates. Mas eu imagino, eu imagino, sargento Rodrigues, que tem que começar uma reunião de vossa excelência com o presidente da Assembleia, levando esse tema. Qual que é o tema? O tema é a situação mental, a pressão que os policiais e suas famílias estão recebendo. E ele definirá, junto com vossa excelência, qual que é o melhor modelo. Mas eu nem queria... Eu nem queria, deputado sargento Rodrigues, queria dizer para vossa excelência, eu nem queria que a gente pensasse em formato. Mais uma mesa, uma mesa, é claro, com as contribuições, mas esses atores todos na mesa para termos a consecução de um plano estadual. E eu creio que, imediatamente, vossa excelência anunciando esse plano, essa discussão, já traz um outro momento para a família do policial e para o próprio policial que, nesse momento, vive essa pressão tão grande. Deputado João Leite, eu vou pedir, encarecidamente, vossa excelência e o deputado Bruno, porque eu preciso me ausentar e correr lá na CPI, porque tem um requerimento importantíssimo que não pode deixar de ser aprovado. Será que vossa excelência e o deputado Bruno possam me aguardar dois minutinhos? Estão suspensos o nosso trabalho. Seja muito bem-vindo, Gerson. Estamos aqui à disposição com a Comissão de Segurança Pública. Presidência, sobre a mesa, os seguintes requerimentos. Eu fiz um compromisso aqui com a... Como é que é o nome dela? Sobre a mesa, requerimento. Deputado Andréa de Jesus, deputado que subscreve, requer a vossa lenda dos termos regimentais e, conforme combinado com o artigo 9º da deliberação da mesa, 2.705-2019, seja encaminhada ao Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providências para elaboração de protocolo específico para o atendimento e o registro policial de ocorrências de intolerância religiosa, especialmente daquelas de matriz africana. Por oportuno, informamos que este requerimento é decorrente da 15ª reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública. Quem vota a ação, requerimento, se os deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Sobre a mesa, requerimento, assinado pelos deputados, Sargento Rodrigues, João Leite e Bruno Engler, seja encaminhado ao secretário do Estado de Justiça e Segurança Pública, pedindo informações sobre o montante do orçamento gasto com a criação de novas vagas do sistema prisional e o cumprimento da Lei 22.864, de 8 de 1 de 2018, que impõe ao Poder Executivo utilizar, no mínimo, 20% dos recursos ambientais destinados à criação de novas vagas do sistema prisional para ampliação ou construção de novas unidades prisionais administradas por entidades... O requerimento será... A presidência deixa de completar aqui a leitura do requerimento, será avaliado por falta de pressupostos regimentais. Outro requerimento seja encaminhado à Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública, pedindo providência para a melhoria das unidades prisionais do Estado, que atualmente encontra-se com capacidade máxima excedida, bem como para a nomeação de agentes prisionais aprovados no processo seletivo e simplificado de forma a suprir a demanda nas referidas unidades. Por oportuno, informamos que este requerimento é decorrente da terceira reunião extraordinária da Comissão de Prevenção e Combate ao uso de crack. Em votação, requerimento para os deputados com a própria permanência por 5 anos. Aprovado. Seja encaminhada à Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública, pedindo providência para ampliar o número de escolas estaduais atendidas pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas e da Polícia Militar de Minas Gerais. Em votação, requerimento para os deputados com a prova permanência por 5 anos. Aprovado. O requerimento seja encaminhada à Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública, pedindo providência para elaborar e encaminhar a esta Casa projeto de lei para instruir a lei orgânica do sistema prisional e sócio-educativo de iniciativa privativa do Governador de Estado com vistas a normatizar as atividades dos agentes prisionais e dos agentes sócio-educativos do Estado. Em votação, requerimento para os deputados com a prova permanência por 5 anos. Aprovado. Pedido providência para implementação do sistema de videoconferência das unidades prisionais e delegacias de Polícia Civil a fim de viabilizar a realização de audiências e oitivas remotas. Haja visto o alto custo despedido do transporte intenso. Também, bem como a segurança dos agentes penitenciários sócio-educativo e também dos servidores, dos demais servidores. Em votação, requerimento para os deputados com a prova permanência por 5 anos. Aprovado. Outro requerimento que seja encaminhado ao Comandante Geral da Polícia Militar pedido de informações sobre os índices de letalidade da PMG nos últimos 5 anos discriminando-se os óbitos de civis e de policiais militares. Em votação, requerimento. Os senhores deputados com a própria permanência por 5 anos. Aprovado. Seja encaminhado outro requerimento que seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil de Minas Gerais pedido de informações sobre as condições de trabalho dos policiais civis que desempenham suas funções nas bases móveis da instituição. Em votação, requerimento. Os senhores deputados com a própria permanência por 5 anos. Aprovado. Pedido de providência para retornar com as ações de repressão qualificada nas regiões de divisas do Estado nos moldes do programa Cinturão de Segurança Pública considerando o crescimento da atuação de quadrilhos organizados nos municípios localizados nessas regiões. Requerimento seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento. Os senhores deputados com a própria permanência por 5 anos. Aprovado. Outro requerimento seja encaminhado à chefia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedido de providência para elaborar o estudo de viabilidade com o objetivo de inserir na formação continuada dos profissionais da instituição um curso periódico bienal que, dentre outras matérias, possua modos específicos para treinamento de tiro para que o policial civil possa treinar suas habilidades de manuseio e operação de arma de fogo. A exemplo do treinamento base policial TPB realizado pela Polícia Militar em votação, requerimento. Os senhores deputados com a própria permanência por 5 anos. Aprovado. Também que seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedido de informações sobre os resultados obtidos com a implantação da delegacia especializada em investigação e repressão a crimes rurais, tais como o número de enquetes instaurados e concluídos, prisões realizadas, operações encadeadas, bens recuperados, dentre outros. Em votação, requerimento. Os senhores deputados com a própria permanência por 5 anos. Aprovado. Também requerimentos assinados pelos deputados Bruno Engels, Sargento Rodrigues e João Leite. Seja realizada audiência pública para debater o lançamento de escala de serviço em que um único policial militar é escalado no policiamento a pé ou em uma viatura. Durante a Assembleia Fiscaliza, ao ser questionado por este parlamentar quanto à chamada Patrulha Unitária, o Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais respondeu que a patrulha unitária é normalmente lançada em áreas comerciais. Os policiais militares são orientados a não fazer abordagem e garantiu que sempre há uma viatura próxima para dar o suporte quando necessário. Disse ainda que o policiamento a pé é feito em dupla seguindo o modelo chamado Cosme Damião. Acontecendo algumas vezes que de cada um de cada um dos policiais ser lançado em uma esquina mas com a visão do outro. Se esse, abre aspas, se estiver acontecendo de outra forma vamos apurar. Afirmou o Coronel Giovanni Gomes da Silva. Esclarecendo que todos os policiais que estão nesta escala são voluntários e que aqueles que solicitarem a mudança serão prontamente atendidos. Assim, diante do exposto e com fundamento no princípio da supremacia de força. Quero deixar isso aqui claro, deputado Bruno Engel, deputado João Leite. Os manuais de policiamento da Polícia Militar ao longo de mais de dois séculos e os chamados cadernos doutrinários com, inclusive, com diversas monografias apresentadas no curso de especialização estratégica de segurança pública pela Polícia Militar, reforça sempre a tese da atuação do policial com supremacia de força. Você não aborda duas pessoas com um policial apenas. Aliás, você não aborda duas pessoas em atitude suspeita apenas dois policiais. Você sempre tem que primar pela supremacia de força. São doutrinas e são procedimentos adotados a mais de dois séculos. Por isso, requer aqui uma audiência pública. Uma vez que nós constatamos escalas do pessoal no vigente segundo batalhão, no quinto batalhão. E agora, durante a audiência pública realizada por essa comissão na terça-feira, o comandante da nona RPM, o coronel Cláudio Vitor, sediado em Uberlândia, disse que o policial em uma única viatura faz a segurança da casa daquele coronel. Está também registrado em nossos taquigráficos e vídeo dessa casa. Até porque é uma modalidade de policiamento e nós temos que estipar. Coronel não tem que ter policial na porta da casa dele. Isso é uma excrescência. Já imaginou se cada deputado desta casa for requerer um policial militar para ficar também na porta da sua casa? Como autoridade, como membro de poder? Então, não tem sentido o coronel também ter um policial. Isso está gravado à fala do próprio coronel quando perguntado por esse deputado. Em votação, o requerimento. Se o deputado com a própria permanência como se encontra. Aprovado. Outro requerimento que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública pedindo providência para ofertar cursos de capacitação continuada para os diretores de unidade do sistema prisional e sócio-educativo. Em votação, o requerimento. Se o deputado com a própria permanência como se encontra, aprovado. Também que seja realizada audiência pública. Para em atenção o ofício 027-2009 da Associação Mineira e dos Agentes de Servidores Prisionais sejam debatidos os problemas enfrentados pelos agentes de segurança penitenciária do Estado em decorrência da carga horária amassante e escala de trabalho desumana a que são submetidos. Assim, diante do exposto quanto com apoio dos pares na aprovação do requerimento. O fato é que ganhou destaque, deputado João Leite, é necessário fazer uma audiência pública específica considerando que a redução do quadro de agentes penitenciários foi determinante no desgoverno do PT em Minas Gerais nos quatro anos de uma nuvem negra, deputado João Leite, e está sobrecarregando os policiais militares, aliás, está sobrecarregando os agentes penitenciários. Primeiro porque eles romperam o contrato, demitiram mais de 3 mil e tudo aquilo que eles ofereceram durante a campanha do Pimentel não foi cumprido, ou seja, não conseguiram suprir o quadro. E aí, deputado João Leite, nós estamos com uma sobrecarga de trabalho. Ontem mesmo nós tivemos o suicídio de um agente penitenciário. Portanto, esse foi o motivo de nós estarmos aqui trabalhando essa questão. Indaga o deputado João Leite. A presidência agradece a presença do deputado Bruno Engler, a colaboração, a presença e a colaboração do deputado Bruno Engler, do deputado Bartô e do deputado João Leite. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata, em ser o nosso trabalho. Muito obrigado a todos.